Os olhos. Fala sério. Tenho independência. Tenho independência. É das cenas mais baradas que eu já vi. Eu faço mas preciso. Eu devia ter a filmar isto, mano. Fica lá, fico que tu és lá. É preciso... Fica lá. A vida é mesmo boa de se levar. Temos é que definir se calhar a parte dos solos, não é? Quantas voltas é que são? Não, e há outra coisa, a quebra no ritmo, tipo... Nós vimos de um... É mesmo boa de se levar. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um. De uma dança nasceu algo que eu não sei como explicar Sinto, simplesmente sinto e pouco mais tenho a contar Meu coração dentro do peito agora vivo a palpitar Grito, simplesmente grito, a vida é boa de se viver E há no mundo quem me faça sorrir Como ela me faz E há na vida quem me faça dizer Mesmo que a seleção faz de um pé não tiver decisão A vida é boa de se levar Sinto que o melhor da vida é poder aproveitar Minuto atrás de um minuto de um vai e vai no mesmo lugar Com minha mão na cadela girando sem pisar os pés Bonito, isto é tão bonito que canto sem desafinar E há no mundo quem me faça sorrir Como ela me faz E há na vida quem me faça dizer Mesmo que a televisão mostre o erro e fique a pé da campeã A vida é boa de se levar Mesmo que a televisão mostre o erro e não abre A vida é boa de se levar E há no mundo quem me faça sorrir Como ela me faça sorrir E há na vida quem me faça dizer Mesmo que um dia as finanças se lembrem das minhas poupanças A vida é boa de se levar Mesmo que o meu gato se alivine o meu sapato A vida é tão boa de se levar A vida é boa de se levar Mesmo que um dia as finanças se lembrem das minhas poupanças E há no mundo quem me faça sorrir Como ela me faz Mesmo que um dia as finanças se lembrem das minhas poupanças E há na vida quem me faça sorrir Mesmo que o refogado saia quase, quase sempre ao lado A vida é tão boa de se levar Mesmo que isso acabe o estado da tão bem-vindo Tão bem-vindo A vida é boa A vida é tão boa A vida é mesmo boa de se levar A vida é mesmo boa de se levar Quando está o gelo quebrado Vamos cobrar o gelo Ainda pensamos de falar Como estávamos agora na rádio Quando fomos à rádio Mas tem sido intenso realmente Estas duas semaninhas Não é? Não é? Foi estranho porque eu estava num festival E de repente Estou assim sentado, não é? Na green room Aquela sala Todas pampanando Ali atrás das pessoas E estou sentado com o meu irmão E com a Mariana E com o Ricardo Lá da minha agência E de repente Tu aparece a dizer assim Eu estou aqui meio infiltrado Assim com esse destaque do norte Estou aqui meio infiltrado Posso me juntar A sentar aqui à vossa beira? Não, não achei estranho Eu disse Claro que sim, sempre, sempre Mas foi muito difícil De repente sentas-te Começamos a conversar A conversar uma empatia E é giro Estava a te contar isto no outro dia Agora parece que estamos a repetir, não é? Mas a última vez que eu senti isto Foi com uma pessoa Foi com o salmo Foi a cena de Ser uma empatia imediata, sabes? A pessoa quase com o olhar Tipo de repente Eu também acho que tem muito a ver Com as influências Com as nossas influências Tanto artísticas Como da vida, não é? Princípios da vida, etc Claro Que nos identificamos À partida, não é? Completamente Completamente E de conseguirmos levar as coisas Levianamente, assim Leves Olha, porque ele só fala disso aqui Exatamente onde tu estás Ah não, acho que estamos ao contrário Ele fala disso Da forma como eu levo a vida Levianamente Ah, pois é? Leves-te Sim Viste essa sessão? E adorei A minha preferida Essa é? Que goza Vocês combinam bem Os vossos timbres são parecidos E a maneira de cantar e combina muito bem As vozes e tudo o que é Olha, eu te vi melhor também Eu fui-te ver lá Pronto, só para acabar a história Conhece-te? De repente vamos fazer uma jam Que tu dizes, pá Vamos fazer pequenas guitarras Exato, fugir Fugir daquela euforia toda, não é? Fugir da euforia das luzes, não sei o quê Sentar com acordos, não é? Com a guitarra E de repente estamos ali em Guimarães A fazer uma jam, ou seja Foi ótimo E desde então tem sido isso A nossa energia E depois que viraste-te a mim Que bem foi essa sessinha Anda a ter ao porto Anda a ter ao porto Temos que fazer coisas juntos Deixa eu dizer que é Eu sou um bocado assim Entrego-me assim Às coisas de cabeça Eu também E eu nem te conhecia, não é? Mas foi bem Eu disse assim Nós nem nos conhecemos E tal Exato, mas com calma Uma nightstand Exato Não, e depois eu comecei a dizer Eu lembro-me perfeitamente a dizer assim Eu vou E tu não davas a acreditar Nada, nada Mas o quê, caralho? Caralho Não, porque E é compreensível, não é? É tipo Ir ao porto Ver um concerto Assim, não é? Ah, pois convidaste a tempestade toda Só para dizer às pessoas Te convidaste-me para ir Para ouvir para o Miguel Exatamente Os Maus Hábitos Nós tivemos no Maus Hábitos Sim Sim E eu aceitaria isso Se tu disseste Ah, afinal acho que não me dá muito jeito Afinal Tenho uma coisa que já Tenho um café ali Exato, afinal Com aquele marco À noite Aham E pronto Mas tenho gostado muito de te conhecer Isto é verdade Tenho que admitir aqui Também E temos muita empatia musical principalmente É verdade, é verdade E não, e há outra coisa que é De repente eu estou a pensar numa música É para pôr, não é? Estamos ouvindo canções em cá E tu a alho ia por essa Ou ao contrário Ou ao contrário Pois é E isso é muito fixe E o que é que achaste cada vez mais raro? Exato E agora temos feito muitas coisas juntos entretanto Não é? Tipo ir à raro comercial Até começamos aquela Olha só Tu passaste sem ver E eu penso sem querer Que um dia Temos que acabar isto Não podemos rolar não Não podemos rolar não Ah pois foi, depois fomos à rádio Que estranho E ainda estávamos a falar disso ontem A cena de não saber se o Miguel convidou Porque eu fui lá ou não, não é? Mas eu estava lá e ele lembrou-se Mas possivelmente Deve ter sido isto É porque eu fui lá ter E eu estava lá A chilar com a malta Exatamente E foi muito fixe essa cena da rádio também Estava a ver nos tensos que é que engraçaram Ele convidou-nos para fazer uma jam sessionzinha na comercial E nós fizemos Soji nanãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã e agora temos a fazer publicidade e dá para apagar e pronto, e foi isso e tenho corrido mesmo bem e acho que vamos fazer cenas e eu acho que é importante também falarmos que no Festival da Canção se tu gostaste ou não de participar na cena ah, gostei, gostei acho que foi uma experiência muito mais positiva do que negativa claro que tem aquela parte toda aquilo que estávamos a falar das luzes e eu próprio tentei negar um bocadinho isso um mediatismo eu tentei negar um bocadinho isso a fazer a minha atuação mais intimista ah, estás a falar do próprio espetáculo e isso é um bocado eufórico é, super espampanante, sabes? é engraçado que agora já estou com um sotaque do norte o convívio, o convívio mas sim, mas gostei e tu convives com a indústria toda isso é interessante super interessante conheci-te a ti eu gostei muito da tua canção entretanto é, o que queres fazer? vamos fazer eu fiz tudo em caderno achaste feio? vamos fazer essa já viste este narco? e o Miguel deu-me uma palheta dele engraçado eu acho que vais gostar eu acho que vais gostar eu acho que vais gostar também gostava de chegar a um ponto em que dava assim em palheta as tuas palhetas? com o meu nome poderia dizer isto é mesmo guitarrista, não é? guitarrístico exato já, mas podíamos fazer vamos fazer essa? sem título, então? sem título e a seguir vamos fazer outra que é para você dar nome para você dar e o que é que era a outra? como é que se chamava aquela banda que estávamos a ouvir ontem em casa da Francisco? no name no name há todo um espólio agora há um movimento de não dar o nome às coisas já está tudo já está tudo feito, não é? nesta conduzimos dias a fio naquela estrada perdida e não chegámos nunca porque a viagem era o destino o tempo é escasso já só temos meia vida se andarmos para trás perdemos o que vem e tu que me vizes amor de nunca parares de existir assim assim posso viver sem pensar que podes um dia não estar há tantas coisas boas e uma delas é estar esperto de que servem das Lisboas se me sinto no deserto há tantas coisas boas e uma delas é estar esperto de que servem das Lisboas se me sinto no deserto o dia em que entenderes o meu olhar é o dia em que eu vou deixar de te amar e tu que me dizes amor de nunca parares de existir assim posso viver sem pensar que podes um dia não estar há tantas coisas boas e uma delas é estar esperto de que servem das Lisboas se me sinto no deserto há tantas coisas boas e uma delas é estar esperto de que servem das Lisboas se me sinto no deserto lua lua mas como não amara amara a sab as 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 Que bonita esta canção. Diversas. Não sei quem foi. Olha, é importante falar da tua também. Que esta que estávamos a cantar logo no início é uma passão tua. Nova, não é? É nova. Vinha, vai estrear no meu... Acho que vai ser o meu primeiro single, me deu a certeza. É? Tu estavas-me a contar que o Miguel está a ser um padrinho do caralho. Foi, está a ser um amigalhaço. O Miguel Araújo, não é? Está a ser um amigalhaço. Já me convidou para tocar com ele no Teatro Circo. Que é um dos teatros mais bonitos de Portugal, não é? Adorava tocar. E ofereceu-me o estúdio dele. A sério? A Pala. A Pala, não é? Uau! Sou incrível. Não sei muito bem porque é que ele faz as coisas. Quer dizer, mas faz com que eu goste muito dele. O que é que será, não é? Exato. E quero que ele participe no disco também. Ok. E era fixe que viesse lá também, não é? Para transportar essa energia para o disco. Porque eu acho que... Que é da vossa noite. Exato. Era bom explicar-me esse conceito. Era muito bom. Qual é a tua... Qual é a minha o quê? A interpretação desse conceito, não é? A minha interpretação. Ou seja, isto é um bocadinho do que tu me falaste daquele teu amigo... Do que é aquele teu amigo? Tiago Diniz. Tiago Diniz. É um bocadinho deste novo movimento da música contemporânea portuguesa, não é? Que está a acontecer dos compositores e canta-autores. Acho que é mais canta-autores, não é? Canta-autores, exatamente. Da guitarra, quase como acontecia com a bossa nova, não é? E a malta no Brasil e a... E sobretudo eu acho que... E é muita troca. O fiche é isso. É a troca mesmo em si. O facto de tu estás a tocar uma música minha agora e eu estar a tocar uma música tua. Exatamente. E tu ísse ao Porto e ficamos embebidos em vinho e em bossa nova, não é? Exato. Pai, eu acho isso fixe. O movimento é mais isso, assim. O interesse dos compositores em se conhecerem. Completamente. Isso faz muito sentido. E o valor que cada compositor dá ao outro e o respeito que há pelas canções do outro. E eu acho que isso podia... Era giro. Se alguém quiser juntar-se a nós neste movimento. Exatamente. A vossa nossa. A vossa nossa. Que já está a começar a ser falada. Já foi falada também na rádio, não é? Na comercial. Na rádio. Comercial, sou de... Outra vez. Aquilo lá que... Outra vez chegou a dizer. Muito bom. Olha aí, e esta canção? Para você dar o nome que tu estavas a falar. Esta canção... É uma canção que tu fazes sempre nos concertos. Eu fiquei maluco quando ouvi tu com o Miguel. Aliás, estavas sozinho. Esta é esta. Fiquei sozinho. E, pá, eu fiquei maluco. Tenho uma harmonia, meu. Foi mais pela harmonia, não é? Eu fiquei maluco com a letra. Porque eu sou um cara do... A história também é muito... Eu sou chorão. Eu sou chorão. Eu também sinto muitas coisas. Então, quando há coisas que acabam, eu vou-me refugiar nesse tipo de canções. Que engraçado. Tens assim um disco, às vezes, quando acordas... Tipo... Meio ressacado. Gosto muito do Cavalo, do Rodrigo Amarante, para essas alturas. Que bonito, pá. Ou o 4 dos Los Hermanos. Peças alturas, tipo... Já está... Já está definido. Já está definido. Lista do Spotify. Ok, ok, ok. Qual é que é o outro? O 4 dos Los Hermanos, que tem aquela... Morena, está tudo bem... Sem lugar... Quem tem... Tem um sapato novo, não é? É uma música boa para chorar. O Rodrigo e o Marcelo. O Rodrigo Amarante e o Marcelo Camel são tão bons compositores, não é? São grandes influências. Completamente. Ele se influenciou? Imensos, imensos, imensos. Olha, é giro que está a falar do Cavalo. O Cavalo tem lá uma canção que eu gosto imensamente. O que é aquela? Claro? Sim. Muito bonito. E aquele Marcelo, claro. Sabe, galera? Saudade, eu te matei de fome. E tarde, eu te entendo amado por aí, não é? É muito bonita essa canção para o Foco. Bem, isto aqui que a malta vem em casa, não é? O que nós fazemos todos os dias sentados no sofá, no fundo. É isto que está... Isto é uma repetição desta última semana, não é? Exatamente. Nós passámos muito tempo. Lá está, era... Nós conhecemos-nos há pouco tempo. Mas estas vivências desta semana não foi? Que foi que tu fostes lá, ficaste três dias em minha casa. Agora vim aqui. Começámos esta semana de jogo. Completamente. Faz com que... E eu já estava tão cansado no dia que nós fomos à rádio. Depois fomos tocar para o Tejo Bar. E eu tive que bazar a mãe, porque eu não aguentava mais. Pá, tinha dormido pouquíssimo no dia anterior. Pois. Eu sou notivo. Eu sou notivo. Tu queres dizer o livro comigo, não é? Eu fico dizer o livro, pão. Eu sou muito mais do... Espírito velho, não é? E tu és velhinho. Já são duas. Já são duas. Mas caralho. Estamos a exagerar. Exato. Já vi por menos quantos anos. Não. Por acaso estou no álcool. Não perdoas. Ei, eu não faço isso. Eu vou pintar aqui uma... Uma imagem minha. Santinho. O que é que estávamos a falar de mim? Ai, já daria, já daria. Sua também. Mas assim. As piadas, tu achas piada esta canção. Por quê? Porque é uma canção assim, meio... Que assim... Bonitinha, né? Pois bem. Pois bem. Pois bem. Pois bem. Pois bem. Mas vamos lá. Mas a harmonia toda torta assim. Sim. Não vou mudar esta. É para lá. É para lá. É para lá. Que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora. Não posso nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou. Para nós dois. Sempre que der. Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem. Ou deitada nos braços de um outro qualquer. Que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu estou de você. Pode crer. Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver. Dando volta no mundo ainda atrás de você. Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber. O que falta em você sou eu. Deixa para lá. Que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou. Para nós dois. Sempre que der. Mande um sinal de vida até onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem. Ou deitada nos braços de um outro qualquer. Que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu estou de você. Pode crer. Pode crer. Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver. Dando volta no mundo ainda atrás de você. Dando volta no mundo ainda atrás de você. Sabe o quê? Rezando pra você. Rezando pra um dia você se encontrar e perceber. O que falta em você. É. Sou eu. Sou eu. Uma bobo e uma aranha aroei. Sou eu. Uma bobo e uma aranha aroei. É. 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 É.